Música Comando Penitelli coloca o nome membro Cira para o município onde assegura a campanha presidencial. A segunda semana, o Comando Geral Penitelli realiza a formatura do membro Cira para o município onde assegura a campanha presidencial. Comandante Operacional Nacional Penitelli, Superintendente Cef Pedro Belo Ateten, formatura ne atua tudo para a comunidade catac Polícia Prontoona ou de relau segurança para a campanha presidencial do eleição. Polícia Nacional Timor-Leste, hoje, dia 28 de fevereiro, não é? Polícia Nacional Timor-Leste, hoje, assegura a campanha presidencial de abertura para o município onde assegura a campanha presidencial. A campanha presidencial acontece no dia 2 de março de 2022. Tamané, Makaorim, unidade Roto-Roto-Nibê Makaia, comando município Roto-Roto-Nibê Makaorim prepara, catac, Cira, Orim, deslocar na barriga município Cira, onde assegura a campanha e a território larantama. Panheira jornalista Cira Russo Conaba, membro Hira, que se coloca em município, Pedro Belo, rezeita a Tufo Informação. Técnico de operação, é um aluno de fosso, que se coloca em município, mas há horas de dar, eu vou preparar, eu vou fazer o plano de operação e coloco a membro Cira de Makaorim para o serviço de operação. Lio, o tempo de eleição, Makaia, que se acompanha, que se acontece, dia 19 de março, e membro Hira, comando geral, nós, unidade especial, nós, UPM, centro de formação, apoiemos a migração, não é uma parte da fronteira, nem bela todo o setor para apoiar a segurança e o tempo de eleição. Remata-se a formatura, penitele, halal show force, halal capital dele, não é bele atudo força para a comunidade. Candidato à presidência da república, se a rua campanha eleitoral, e a loron rua, fula março, to loron sanou, e se a fula março, não é eleição presidencial, se acontece, e a loron sanou, e se a fula março. Napolão Saver, Jacinto Fuka, Xemén. Obrigado.